Na Comissão de Relações Exteriores, os debatedores apontaram problemas internos do Mercosul e os entraves ainda existentes para um possível acordo do bloco com a União Europeia. Enquanto o Mercosul não estabelecer o que é que ele quer como objetivo e qual é o parâmetro principal, quais as políticas principais do Mercosul, é difícil você ter uma negociação. A professora acredita que a falta de identidade do Mercosul dificulta a construção do acordo de livre comércio com o grupo europeu. Para ela, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai precisam estabelecer os seus objetivos. Mercosul precisa tentar achar esse elo em comum. Qual é o elo comum, qual é a agenda comum para tentar estabelecer a partir dali um polo de negociações e levar isso frente aos outros países. Porque quando você senta para negociar, é cada um com seu polo e com sua visão individualista. Isso é complicado para um bloco regional. Para este especialista, o Mercosul é um corpo sem alma e se perdeu dos seus projetos originais. Esse projeto comum foi sendo gradualmente abandonado ao longo da trajetória do próprio bloco. Então, nesse sentido é que eu digo, você tem hoje um mecanismo que tem uma funcionalidade, uma importância relativa do ponto de vista comercial, mas não está acoplado a um projeto mais amplo, a um projeto maior. E, além disso, a dificuldade dos dois blocos de conciliar interesses é o principal obstáculo para um acordo ser assinado. A carne, o Mercosul vem pleiteando pelo menos 200 mil toneladas, podendo ingressar no mercado europeu com tarifas reduzidas. Eles nos oferecem apenas 70 mil toneladas. Eles têm também um interesse em acesso aos seus produtos lácteos, ao mercado do Mercosul, a automóveis.